A Columbre oficializa Tereza Cristina como relatora de PEC dos mandatos do STF, ou que limita os mandatos do STF. Essa é aquela PEC, gente, que vai estabelecer aos ministros um período, oito anos. Essa daqui é do autor do Plínio Valério, que estabelece oito anos de mandato. Agora, eu gostei de uma coisa que veio aqui. Na verdade, não é o que eu queria, de fato. Eu defendo que a escolha de ministros do Supremo deveria ser dentro do contexto jurídico. Dentro do contexto jurídico e ali encabeçadas pelos TRFs. Não pelo próprio Supremo, ou pelo próprio Senado, ou pelo presidente da República, do Congresso. Não. Só que tem uma coisa aqui que, vamos assim, dos males o menor. Uma das alterações, além do mandato de oito anos para ministros, é o fato de se ter limites para o presidente apresentar o nome, na hora que tiver a vaga, você ter ali um determinado tempo. Se o presidente da República não indicar o nome nesse período de tempo, o Senado, por maioria, escolhe o ministro. Bom, não é dos melhores, mas já é alguma coisa. Outro ponto, esse limite também é estabelecido para o Senado votar a escolha do ministro. Então, limite para o tempo das duas coisas. Achei bacana. Agora, também a gente tem que avaliar a questão política. Nós estamos aí em ano eleitoral nas prefeituras e no Senado. Quem é o menino da CCJ? O Alcolumbre. Essa ideia de trazer a Tereza Cristina, não é porque ele queria trazer a Tereza Cristina. É uma cena, é uma aproximação que ele está tentando fazer aí à oposição. Colocou ela logo no tema-chave, né? Então, é uma forma, assim, dele tentar se aproximar da oposição para conquistar apoios para 2025, agora, quando tiver, no 1º de fevereiro de 2025, a eleição para o Senado. Ele quer voltar. Então, ele está construindo aí uma base. Por isso, ele chama a Tereza Cristina como se fosse, ó, pessoal da oposição. É nós aqui, lembra de mim lá, tá? Enfim, é um jogo político. Mas, é como eu sempre digo, vamos usar o jogo político a favor do Brasil. E essa é uma boa hora, né? É uma pena que o Congresso, a Câmara dos Deputados, já tenha uma visão oposta a isso, infelizmente. Uma coisa que passa no Congresso, no Senado, morre na Câmara. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos. Na descrição, se você gosta do nosso canal e quiser ajudar o nosso trabalho, tem a nossa chave Pix. É uma forma de você dar aquela forcinha para a gente. A gente precisa muito da sua colaboração. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem o link do Twitter, isso mesmo, para você seguir a gente por lá e não perder nenhuma das matérias. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, Davi Alcolumbre, União, Brasil, AP, oficializou nesta quarta-feira, às 6h, a senadora Tereza Cristina Pepe como a relatora da proposta de emenda à Constituição, PEC, que fixa mandatos de oito anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. De autoria do senador Plínio Valério, PSDAM, a PEC ainda estabelece prazos para sua indicação, aprovação pelo Senado Federal e nomeação. Além disso, prevê a hipótese de escolha pela maioria absoluta do Senado caso o presidente da República ultrapasse o prazo estabelecido. A escolha de Tereza, que lidera o PP no Senado, é uma seno de Alcolumbre à oposição, tendo em vista que ele pretende construir uma candidatura à presidência do Senado em 2025. Com amplo apoio da oposição, a PEC dos mandatos também possui incentivo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, que defende ainda a elevação da idade mínima para se tornar ministro do Supremo. No início deste ano, o Pacheco disse que conversaria com ministros do Supremo antes de a matéria começar a andar no parlamento. Bom, está aí a matéria, né? Vamos usar esse aceno agora, vamos ver se a proposta vai ter uma celeridade, né? Se não vai entrar agora, se vai ficar no meio do caminho, é devagar, é devagar, é devagarinho, né? Agora, a minha preocupação não é nem tanto o Senado, a minha preocupação é a Câmara. Você vê a PL, que limita os poderes do Supremo, ela passou no Senado, mas estagnou na Câmara. A gente precisa mudar isso na Câmara. Eu queria muito que o Eduardo Bolsonaro disputasse essa eleição pelo PL, na Câmara dos Deputados, quem sabe. Ou a Bia Kiss disputasse também ali e, quem sabe, ganhasse. Seria muito bom. Seriam dois nomes que eu acho que, à frente da Câmara, as coisas andariam. Essa PL, os deputados do Lula aí que estão parada lá, só precisando da aprovação, passaria. Mesmo que Lula derrubasse, mas como foi o Senado o primeiro a fazer a aprovação do negócio, com certeza eles derrubariam o veto de Lula e a gente teria um Brasil com um pouco mais de qualidade de justiça, que é a que nós temos hoje e está para lá de Bagdá, né? Então, a minha preocupação é acontecer a mesma coisa com esse PL aqui. Mas vamos aguardar, né? Tereza Cristina na frente da relatora. Então, isso significa que a gente vai ter uma boa relatoria. E vamos tocar o barco para frente. Vamos ver quanto tempo isso vai moer lá dentro. Se você não... Bom, vamos para os comentários agora para a gente finalizar a matéria. Cadê aqui? Cadê a... Aqui. Comentários. Ana Maria Serqueira comentando, parabéns, deputado. Sila Malafaia merece. Está aqui. Deputados, propõe homenagear Silas Malafaia na Câmara. Está aí? Também concordo. Apesar de eu ter um pé atrás com ele, mas... Usana Lima... Deixa eu ver aqui. Lula... Eita, pega. Proposta de Lula para entregadores. O GEP deixa quase 100% dos trabalhadores fora da Previdência. E é porque se preocupa... Ó, que partido que ele faz parte, gente? Partido dos trabalhadores. Imagina se ele não fizesse. Aí era 100%. Adalgisa Duvali comentando, boa tarde. Boa tarde, minha querida. Ela comentou no vídeo proposta de Lula para entregadores. O GEP deixa quase 100% dos trabalhadores fora da Previdência. Marquei aqui, prontinho. Comentário marcado da nossa amiga. E, para finalizar, deixa eu ver aqui. Henrique... Henrique... Henrique comentou aqui, será que... Será que... Será se vai ter pelo menos 5 mil pessoas? Risos. Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Esquerda convoca manifestações pela prisão de Bolsonaro. Vamos aguardar para ver, né? Fui, gente!